Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de The Sims 3 da família Salvatore que vocês tanto pediram, então se você tá animado já dá um joinha antes de começar o vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 4 mil inscritos, compartilha o vídeo com todo mundo e me siga nas redes sociais, que sempre estão aqui na descrição do vídeo e também no final dos vídeos. Então, como vocês sabem, no último episódio ela chegou da balada, daí eu deixei ela dormir um pouquinho, só um pouquinho, porque como falta só dois dias pra acabar o verão e tá 27 graus, eu quero que ela saia de casa, que a gente procure alguma piscina pra ela ir na piscina, né? Então a gente vai tentar fazer amizade com alguém que tem apartamento com piscina pra ir na piscina, já que nessa cidade aqui não tem praia, tem um mar, dá pra ir no mar, mas a graça é ir pra praia, né? Como nessa cidade, nessa cidade pelo menos não tem praia, a gente vai arrumar alguém pra ir com piscina. Então o foco de hoje é isso, ir pra piscina e também criar alguns vestidos aqui, ela vai passar a noite trabalhando. Mas, enquanto isso, vamos pra uma piscina, vamos aproveitar o dia. Ó, esse prédio aqui tem piscina, ó, vamos ver. Ó, tá carregando. Olha, tem até uma banheira. Gostei desse prédio. Gostei. Ela vai vir aqui com... Com a Sophie. A Sophie também vai vir. Ok, vamos. Vamos ver ela vindo. A gente vai no prédio que a gente nem conhece de quem é. Ou melhor, essa baladinha tá aberta? Porque se esse aquário aqui tiver aberto, dá pra gente vir pra cá também. Será que tá aberto? Vamos ver. Daí a gente não precisa ir naquele prédio, a gente pode ir. O aquário abre às 5. Mas é assim que é muito tarde pra ir pro aquário. É muito tarde, a gente quer pegar um bronze. Então, vamos lá. Vamos para aquele... Para aquele apartamento lá mesmo. Porque a gente quer que ela pegue uma cor, né? Ela tá bem... E aqui no The Sims 3, realmente, tu pega uma cor. Então isso que é legal. Tá, vamos lá. Ó, o cachorro tá indo junto, a Sophie. Porque a Sophie também precisa andar um pouquinho com a gente, né? Então vamos lá, vamos levar a Sophie. Cadê a Sophie? A Sophie acabou de sair ali. A Sophie tá meio mal, a Sophie precisa ir no banheiro. Daqui a pouco ela já vai fazer xixi no chão, quer ver? Tá, cadê o cachorro? Cadê o carro? A Sophie não vai? Encontrar-se com... A Sophie vai no carro, né? Ah, bonita. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. A Sophie no carro. Junto com a... Com a Catherine, né? Que legal. Ai, não, não, não. Vai pra casa, não. Ai, eu sou tão idiota. Cadê o prédio? Cliquei pra elas terem pra casa. Aqui, ó. Esse prédio aqui. Visitar com Sophie. Isso, agora sim. Vamos lá. Onde é que a gente tá? Boa parte da diversão de uma cidade ativa é conhecer os vizinhos. Ah, e agora ela tá indo... É sério que ela tá indo a pé? Tá, chegamos? Olha que bonito esse prédio. Olha, tem um hall bonito, né? Tá, mas a gente não se importa. A gente só quer saber... Cadê a Sophie? Tá, a Sophie tá vindo. Olha, ela tá correndo. Bonitinha. Tá, a gente quer ir na piscina. Vamos na piscina. Vamos aqui na piscina. Vamos aqui na piscina sem ninguém saber escondidos. Vamos lá. Ah, a gente quer um lugar com sol, por favor. Aqui. Vamos relaxar aqui. Vamos lá relaxar. Daí eu vou mandar a Sophie vir aqui, pra cá. Vamos lá. Ó, vamos relaxar. Ó, a toalha dela é de tartaruga. Tudo bem. Vamos ver. Daí a gente pode... Soneca, abrir o guarda-sol. E tocar a música. Que legal. Deixa eu mudar a música. Pular. Mudar para... Pop. Ó, ela tá aqui deitada pegando um bronze. Que é isso? Grupo social, não. Não quero saber disso, não. Ah, deitar-se de costas. Eu amo desse espelho. Ó. Aqui pegando um bronze. Pegando um bronze. Mas eu acho que a gente pode fechar o guarda-sol. Ó, pra ela pegar um sol, né? Ó, e olha a Sophie. A Sophie, ela vai... A Sophie consegue entrar? Não. Tá bom, Sophie. Fica aí. Ó. E olha, é bonita, hein? Ela é bem bonita. Tá, e agora a gente tá aqui pegando sol. Como eu disse aqui no The Game 3, realmente que pega sol. Ó. Apreciando a música. Carro novo, bem decorado. A música parou. Por quê? O que ela vai fazer? Ah, ela vai ser lambida pela Sophie. Vamos ver essa cena. Vamos ver. Ih, ela tá morrendo de fome. Mas ok, vamos ver. Tá bom. Volta aqui. Relaxa aqui. Agora ela mudou de toalha. Vamos tocar música. Mudar para pop. Pular. Não, vamos deixar nessa, vai. Ela tá aqui pegando o bronze dela. Vamos ver. Onde é que está Sophie? Tá aqui. Ih, pelo que pariu. O que é isso? Ah, ela tá solitária. A gente tem que arrumar um... A gente pode adotar um cachorro hoje, né? O que vocês acham? Pra ser companheiro da Sophie, né? Tadinha. Ela vai ter que brincar. Dá pra até ter filhote aqui com os cachorrinhos. Então, acho que seria legal. E ó, a pessoa aqui do condomínio nem percebeu que a gente tá usando a piscina deles. Que bom. Já que a gente não tem, né? Ó. Estamos aqui pegando bronze. Ó, ela virou. Tem que ser a cobertura completa. Ela virou. Tá. Nossa, eu desci um despeio aqui no centro. Tá, o que a Sophie tá fazendo? Tá aqui. E vamos tentar, né? Vamos acelerar. Vamos esperar anoitecer, daí a gente vai pra casa. O que ela vai fazer? Não, não vai tomar bebida, não. Agora vem aqui na banheira. Entrar. Vem entrar aqui na banheira. Aproveita enquanto tem sol. A gente pode vir aqui de novo amanhã. Último dia do verão. Então, vamos lá. Entra. Ó. Entramos. Estamos aproveitando, né? Salpitar. Ó a Sophie. Pelo menos a gente trouxe a Sophie pra passear, né? Vamos brincar com a Sophie. Brincar. Brincar de buscar. Vamos brincar de buscar. Vamos brincar de buscar. Será que ela vai? Não sei. Cadê o brinquedinho pra ela pegar? Ah, ela vai jogar. Ela vai jogar. Que legal. Ela busca. Tá, a gente podia passear com a Sophie, né? Dar um passeio em... Andar para casa. Vamos andar com a Sophie pra casa. Tá, chega de brincar de pegar. Vamos andar com ela pra casa. Tá. Será que elas vão? Ela vai botar a coleira. Ah, e os episódios desse M3 vão ser um pouquinho maiores, tá? Tipo, 30 minutinhos por aí, porque... Como vocês sabem, eu amo. Ó. Ela vai com a coleira. Olha. Que legal. Eu não sabia disso. Ó, vamos acompanhar a Elisindo pra casa. Muito bom. Desenvolvimento 3, muito bom. Melhor coisa. Ela tá passeando com a Sophie. O que a Sophie tá achando? Ó, a Sophie tá gostando. O social da Sophie tá aumentando. A Sophie tá gostando. Mas tá, a gente já passeou. Tá anoitecendo. Vamos voltar pra casa de carro. Vamos lá. Vamos voltar de carro. Será que a Sophie vai junto? Acho que vai, né? Ela deixou a Sophie. A Sophie vai caminhando. Ok. Será que é muito longe? Ah, não é. Aqui pertinho o prédio. Dá pra Sophie ir caminhando. Ok. A gente vai subir. Ela tá morrendo de fome e morrendo de sono. Então a gente dorme um pouquinho. Tá, dorme. E tá dormindo alguma música. Só não sei da onde. Vocês tão ouvindo? Ah, deve ser da balada aqui de cima. Com certeza da balada daqui. Vocês tão ouvindo essa música? Deve ser dali, né? Tá, ela vai dormir. A Sophie tá chegando. Daí eu vou botar a Sophie pra comer. Pra brincar. Tá, dorme aí que quando ela acordar ela vai trabalhar. Desenhar. Olha. Olha. Vocês viram as luzes? Olha que legal. A gente tem que marcar um dia pra vir nessa balada aqui, né? Tem até piscina. Deve ser uma loucura. Enfim. A Sophie chegou. Ah, eu falei que não ia demorar tanto. E deixa os objetos carregarem. E ela tá morrendo de fome. Tá, ela vai dormir um pouco. Porque ela vai passar a madrugada inteira desenhando vestido e tudo mais. E daí no dia seguinte a gente vai aproveitar mais um pouquinho o verão. Nova amizade. Encontrar alguém novo. Se dar bem com ele. E poder lhe chamar de amigo e fantástico. Ok. E a gente consegue ouvir a balada daqui. Isso é um pouco ruim. Morar do lado da balada, né? A gente consegue ouvir tudo. Tem alguém? Não, a balada tá vazia. Só tem uma pessoa lá no bar. Mas a princípio tá vazia. Olha, tá chovendo. Estamos dormindo com barulhinho de chuva. Porque tá chovendo. Meio óbvio, né? Barulhinho de chuva, óbvio que tá chovendo. Ó. Pra quem nunca viu chuva no The Sims. Tá chovendo bastante. Acho que o verão acaba hoje, né? Porque vocês lembram que a previsão era de chuva? A gente tem que ver a previsão antes de sair de casa. A Sophie tá dormindo também. Tá. Você já pode acordar. Você tá bem. Acorde. Usa o banheiro. E essa música tá me irritando. Essa balada tem que acabar logo. Vamos comer jantar. Uma ca... Servir jantar. Comer jantar. Come uma salada, vai. Vamos comer uma salada. Uma coisa light, já que é da noite. Vamos comer uma salada. Tá. E agora ela vai cozinhar a salada dela. Ou a gente também podia pedir uma pizza, né? Uma pizza seria legal. Caterina é uma cozinheira nata. Ela não demora muito... Vocês viram o relâmpago? Ela não demora muito para dominar totalmente a habilidade culinária. Eu passo mal sobre qualquer caça. Tá, enfim. E olha que legal onde ela faz a coisa. E tá chovendo muito. Ó. Olha essa chuva. A cidade tá em caos. Olha. Tá chovendo muito. Será que a manhã vai chover também? Eu queria aproveitar pelo menos o último dia de verão antes de começar a se nevar. Ó. Olha a vista que ela tem quando ela come. Agora no momento é a vista de neplina, né? Porque como tá chovendo, a vista não é muito agradável. Mas ó. Ela tá ali comendo o jantar dela. Tá. Termina de comer logo pra você trabalhar. Terminou. Ó. Ela terminou de comer. Minha manhã. Daí ela vai limpar. E ela vai começar a trabalhar. E a gente tem que começar a botar ela na faculdade daqui a pouco, né? Tá. Daí ela vai pesquisar novos conceitos de moda. Vamos lá. Vamos pesquisar novos conceitos de moda. Tá pesquisando. Então vamos pesquisar. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Pra depois ela começar a poder desenhar a roupa. Tá chovendo ainda? Ó. Parou a chuva. Então, tomara que a manhã não chova. Quantos graus tá? Tá 14. Eu acho que é porque o inverno tá chegando, né? Olha que legal. Ela tá desenhando. Vamos passar o tempo. Ela vai passar a noite inteira trabalhando. Ok. Já tá amanhecendo? Não, né? Não. E a música ali parou. Eu acho que a festinha acabou, né? Ok. Tá aumentando a habilidade dela. Qual a habilidade? A gente não tem habilidade ainda. Tá. Ó. Tá aumentando. Vamos esperar a barrinha concluir. 5 horas da manhã. Tá amanhecendo. O amanhecer do The Sims é muito lindo. Olha. Vocês tão vendo? Tá ficando tudo laranja? Olha isso. Olha o amanhecer do The Sims. Do The Sims 3, no caso, né? É muito lindo. Ó. Amanheceu. Amanheceu. Olha o que ela desenhou. Vamos tirar rascunho. Vamos tirar. Peraí. O que o cachorro tá fazendo? O que ela quer? Ser lambida. Tá. Não, não. Nada de ser lambida. Vem. Ah. Não tem mais comida. Vamos colocar comida pra Sophie. A gente tem que arrumar um cachorrinho. Vai. Encher a tigela. Ou uma gatinha. Mas eu acho que um cachorro é melhor pra ela. Vem comer. Vem comer. Daí agora a gente vai trabalhar mais. Praticar pintura. Pintura é de moda? Ou é de... Ah, ela quer iniciar carreira de pintura. Não, não. Nada de pintura. A gente quer coisa de moda. Para de pintar. Descartar rascunho. Pesquisar sobre conceitos de moda. Tem carreira de moda, será? Acho que tem, né? Vamos lá. Vamos ver. Olha que legal que ela tá fazendo. A Sophie tá comendo. Tá. A Sophie precisa ir no banheiro. Me precisa de destruição. Mas tira isso aqui. Acaba de começar uma liquidação no estabelecimento SPA e livraria de fábula do WIC. Tudo com 45% de desconto durante dois dias. Aproveite a economia. Tá. Ela tá aí desenhando. Ó, já são 10 horas. Pode parar, então. Mas se bem que ela já tá quase completando a segunda barrinha, né? Tá, continua. A Sophie é completar a segunda barrinha. Daí a gente vai lá aproveitar o verão de novo. Deu, completamos. Completamos. Vamos acelerar aqui pra ela terminar o desenho. Acelerar. Ela vai terminar. Terminou. O que é isso? Guarda. Ó. Tirar a rascunha. Tá. Mas a gente já tirou a rascunha. Tá. A gente tem que entrar na carreira de moda mesmo. Senão, eu acho que ela não vai conseguir desenhar a roupa. Mas, enfim. Ela precisa ir no banheiro. Ela vai tomar uma ducha. E daí a gente vai lá pra aquela casa lá. De novo na piscina. Pra aproveitar mais um pouco o verão. Tá. Usa. Se bem que já tá ficando tarde, né? Já é meio dia. Tá. Para aí. Ela tá morrendo de fome e um reino de sono. Mas a gente vai aproveitar. Eu acho que a gente podia ir no mar. Eu acho que não teria problema. Mas como não tem praia aqui. Mas eu gostaria que ela fosse ir, tipo, pro mar assim, sabe? Será que não tem um spa, alguma coisa? Ó, temos. Temos. Alguma coisa de filme. Dá pra iniciar a carreira de cinematográfica. Dá pra visitar set de filmagem. Que que é isso? Ela tem isso aqui. Estação. Temos um parque. Boate. Transportes. Academia. A gente pode ir pra academia. Acho que não seria nada mal. Vamos pra academia. Visitar centro de bem-estar. Vamos lá. A gente vai aproveitar o último dia de verão na academia. Porque sabe como é, né? Chega o inverno. Ninguém quer ir pra academia. Então. Vamos pra academia. Porque aqui eles realmente engordam também, né? Então. E depois a gente podia... Passar no mercado e... Ver lá aquele desconto que tá, né? Tá. Como é que ela tá? Habilidades. Ah! Aquela ali da habilidade de pintura. Entendi. A gente tem que começar logo a carreira de moda, então. Tá. Vamos. Cadê ela? Ah! A gente também tem que pagar as contas, né? Verdade. Não podemos esquecer das contas. Ó. A Zaiá no carro dela. Super legal o carro dela. Estamos chegando. Chegamos. Ah! Academia aqui pertinho. Tá. Vai. O que é isso que ela quer? Adotar um cavalo. A gente não tem nem espaço pra cavalo. Tá. Ir para andar. Onze andares. Vamos. Você está sempre nesse bom humor, adotar ali, e sair e te conhecer melhor. Que isso, jovem? O senhor quer conhecer a gente. Que isso? Uma estrela de verdade. Ah, ela conheceu uma estrela. Companhia tá atraente. Uhlalá, a Katerina encontrou um sim atraente. A Katerina não dá, né? Ela tá pegando fogo. Tá. Enfim, a gente chegou. É uma academia isso aqui? É uma academia. Tá. Vamos aqui exercitar-se. Precisamos exercitar-se. Ah, roubaram nossa esteira. O que que tem lá em cima? Não, quero saber o que tem lá em cima. Tinha... Ah, é uma piscina aqui em cima. Tá, né? Roubaram tudo. Ah, não. Dá pra usar aqui. Ela vai usar. Ó. Na esteira. Não é nessa vista? Tá, estamos na esteira. Vamos aqui. Malha um pouquinho aí. Até mais cinco da tarde por aí, tá bom. Tá. Vamos deixar pra menos ela concluir a primeira habilidade disso. E daí a gente vai voltar pra casa e ver se a gente adota algum bicho, né? Porque a gente precisa. Tá. Como é que ela tá? Ela tá bem. Ok. Ok. Nunca. Tá, chega. Já é quatro horas. Acho que a gente já pode ir pra casa. Porque ela tá bem mal. Então, vamos voltar. Ó, a gente conseguiu ir pra academia. Amanhã é inverno. Amanhã começa o inverno. Ok. Ela gosta do inverno, né? Então... Vamos... Vamos agora. A casa é bem pertinho, né? Ela não precisava nem ir de carro pra casa. Mas... Ela tá pensando em comida enquanto dirige. E tá anoitecendo. Os dias aqui passam rápido. Antes de ir pra casa, paga as contas. Vamos... Mandar carta de amor. Pagar contas. Vamos pagar contas. Vamos lá. Paga as contas. Daí você sobe. E daí... Olha. A balada vai tá com música de novo. Daí ela vai comer. Macarrão com queijo. Na verdade a gente podia pedir uma pizza. Porque, né? Depois da academia, uma pizza pode. Hoje pode. Vamos lá. Vamos pedir uma pizza. Onde é que liga? Aqui. Vamos pedir uma pizza. Trabalho de profissões. Serviços. Ligar para serviços. Vamos pedir uma pizza. Onde é que ela tá? Ah, ela tá lá embaixo ainda. Suba. Entregador de pizza. Ligar. Tá. Nunca. A pizza tá chegando. Ó. Chegamos aqui. Troca de roupa. Bota um pijama. O que ela precisa? Ela tá bem. Então vamos aqui... Conferir o clima. Vamos ver como é que vai ser esse inverno. Você precisa comer. Tá. Vamos ver como é que vai ser esse inverno, né? Se vai ser muito frio. E ela tá morrendo de sono. Tá. Ó. Amanhã vai ter 11 graus. Vai ter dias que vai dar menos 9 graus. Vai ser um inverno bem. Ó. A pizza chegou. Ela vai lá buscar a pizza. Eu acho que ela vai buscar a pizza. Não sei por que ela cancelou. Ah. Pensei que o carinha da pizza subia. Mas pelo jeito ele não sobe. Tá bom. Vamos lá receber a pizza. Nossa. Ela tá com muito sono. Tá. Ela vai receber a pizza. Ela tá bem mal. Tá. Recebe a pizza aí. Turbanco. Maris. Ah. Ok. Ah. E a Sophie também desceu. A Sophie não pode ver gente que desce. Tá. Daí ela vai... Antes de comer a gente vai procurar um animal de estimação. Escritas. Adotar um bicho de... Adotar um bicho de abrigo. A gente vai fazer isso. Olha a pizza que bonita. Tá. Ela pegou uma fatia. Depois ela vai pesquisar. Ela tá comendo. Deu. Comeu a pizza. Vamos guardar a pizza na geladeira, né? E daí agora a gente vai pesquisar. Aí lá. Ela vai desmaiar. Tá. Rapidinho. Só pesquisa. Ó. Ainda tem a Zoe. Vocês falaram que seria legal, mas acho que... Olha que legal. O corvino. Gostei do corvino. Deixa eu ver o que mais que tem. De cachorro, né? Vamos ver os cachorrinhos. Porque acho que pra Sophie seria melhor um cachorro. Tem o Bark. Que é um vira-lata. Acho que seria legal. Tem a Cíntia. Tem o Jean. Que é um vira-lata também. Todos são vira-latas? Não sei. Enfim. Não vou adotar cachorro nenhum por hoje, não. Vou botar ela pra dormir agora, já que já tá tarde. E vou... Não relaxar, não. Dormir. A Sophie tá brincando. E eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do The Sims 3. Se gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal pra mais que tá chegando a 4 mil inscritos. Compartilha o vídeo pra todo mundo. E aguardem o próximo episódio. Porque vai tá nevando. Então, um beijão. E tchau. 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 Tchau.